Agora é a hora do quadro Me Ajuda Tibepete, roda a vinheta. No Me Ajuda Tibepete de hoje eu vou te mostrar que o Nino está desaparecido em Montes Claros. É um gatinho, tem os pelos pretos e branco e fugiu no último domingo no bairro Jardim São Luís, próximo a uma igreja. O Nino tem 5 anos e segundo a dona dele, não é muito manso, é um pouco até arisco, viu? Então para Nino de gritar aí! Isso, então se você viu o gatinho Nino, liga para a Maria Alice nesse número que aparece agora na sua tela, viu? Está aí embaixo, tá bom? 038-999-62-0233. Se você também perdeu o seu animalzinho de estimação, manda um zap para a gente que anunciamos aqui para você de graça no Balanço Geral, tá?